A partir de agora, ouça, pode, vai começar A acomodação de graça na enseada catavento, talvez debaixo da ponte, né? Desculpa! A guilda sempre me dá trabalhos difíceis e não falam muito bem. Já tá quase acabando. O trabalho deixa comigo, primeiro que não vou vacilar. Contemplem! Minhas espadas! Ah! 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 Aquilo que meu nome é Alan. Aí está você Estou aqui para o que precisar Pode contar comigo Ataque meteoro Não me vou vacilar Porra, é o seu fim Não precisa ter medo de mim Eu até sou legal Trabalhar muito é a maneira que eu encontrei Para nunca mais passar fome Por favor, leve isso mais a sério Eu acho que... Vai mais um punho Já está quase acabando Aí está você Um trabalho? Deixa comigo Eu prometo que não vou vacilar Já está quase acabando Não é hora de terminar o serviço Eu não quero manchar de ódio As poucas memórias que eu tenho Por que está fugindo? É melhor deixar comigo Ou vai se machucar Ataque meteoro Não é hora de terminar o serviço Não é hora de terminar o serviço Ataque meteoro Ataque meteoro Armas no punho Armas no punho Não é hora de terminar o serviço Ataque meteoro Vou acender o meu velho Comigo Ou vai se machucar As minhas espadas Hora de terminar o serviço Ataque meteoro Ataque meteoro Já está quase acabando Já está quase acabando Já está quase acabando Ataque meteoro É hora de terminar o serviço Morra! É o seu fim Por favor, leve isso Por favor, leve isso Mais a cega Eu não quero manchar de ódio As poucas memórias que eu tenho Já está quase acabando Não, 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 não Armas de um punho. É hora de terminar o serviço. Mamão com açúcar. O trabalho deste é comigo. Eu prometo que não vou vacilar. O trabalho deste é comigo.